Música Bem gente, estamos aqui no Alto do Moura mais uma vez Dessa vez é o maior cuscui do mundo Essa área todinha que você está vendo aqui Tudo aqui é estacionamento aqui pelo Alto do Moura Desse lado carro pequeno E também do outro lado estacionamento completo de ônibus aqui Para que a multidão está chegando nesse momento Para cobrir aqui o Alto do Moura E aqui a chegada final Então aqui está chegando o canal Rei do Amido Vem aqui mais uma vez Mostrar a você a mega estrutura do maior cuscui do mundo Aqui por Caruaru Aqui você confere aqui Nesse dia de O maior cuscui do mundo Recebendo um grande número de turistas Que visitam o nosso Alto do Moura Durante esse período junino Um abraço aí para vocês Vamos mostrar agora o cuscui lá na frente O maior cuscui do mundo E aí Música 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 É isso aí. Boa noite. 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 Boa noite.